Tylon Design, the best design in Brazil. Vem aí, dia oito e nove de julho, o quinto festival do Açaí, na dancederia Beira Rio, com atrações confirmada. Novo artesom de Afuá, com os DJs, DJ Eminho, DJ Bola Humoral, DJ Alandio Mix e Direto de Belém. A participação do DJ Tiago Farias, do Cavalo do Marajó, vem pra festa. Realização Família Araújo.